Outra quantidade de drogas apreendidas em Caratinga, ó, um homem de 27 anos e dois adolescentes, um de 17 e outro de 15 anos, foram detidos com pasta base de cocaína. A polícia atendeu uma denúncia de que pessoas estariam possivelmente negociando armas de fogo no local. A polícia foi conferir, né? Ao chegar no endereço informado, os militares viram quatro rapazes debaixo de uma árvore. Até aí tudo bem, mas quatro pessoas ficarem debaixo de uma árvore? A polícia falou, será o quê? Um deles fugiu, o polícia falou, ah, tem um trem errado ali que não tá certo não, olha lá. O preso maior de idade cumpre regime de prisão domiciliar. Um celular foi apreendido com um dos menores. O aparelho seria de uma pessoa da cidade, em Apim. O trio detido foi encaminhado à delegacia de polícia civil, junto com as drogas e outros materiais ilícitos. Como é que pode, né, gente? Pasta base de cocaína. É celular, que é produto de furto. O celular foi apreendido em Caratinga, pertenceu a uma pessoa que morava em Apim. Ó! Ah, pelo amor de Deus!